Fala rapaziada do canal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí no canal Laçadores do MS, aí ó, acabamos de chegar aqui na serva de paca, estamos fazendo uma manutenção aí, mas como vocês vão ver no decorrer do vídeo aí, já deu um frito já, olha, está ali a danadinha, a serva aqui também está só bagaceira rapaziada, está moendo, moendo essa serva aqui ó, como está bonita aí ó, olha o puleiro já está ali ó, tudo arrumadinho no esquema, agora vai lá para cima lá na serva dos porcos, mostrar o chiqueiro aí para vocês lá, vamos ver se está dando resultado, que vai estar armando o chiqueiro lá, beleza? Vai acompanhando aí rapaziada o vídeo, lembrando aí que não está inscrito no canal, já se inscreve aí, bora dar essa forcinha para a gente aí, vamos bater os 10 mil inscritos, com a graça de Deus e com a força de vocês, né, conseguir essa meta. Vamos conseguir essa meta para nós começar a postar mais vídeos aí, para você estar acompanhando aí, já deixa aquele joinha, compartilha com os amigos aí e comenta o que você está achando dos vídeos aí. E aí 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 Aí moçada, uma pombinha pra nós fazer o frito aí na hora do almoço tem. Agora vamos desenroscar ela ali que ela enroscou, pra nós pegar ali, vocês virem que nós vem acompanhando ela desde lá de baixo da ceva lá, deu um trabalho danado, ainda mais trabalho que enroscou na garrancheira aí ó, pronto moçada, conseguimos tirar ali ó, mostrar pra vocês aqui, olha aí ó, a danada aí, ó, o frito já tá garantido já hein, bora descer lá pra ceva lá pra mostrar pra vocês lá a ceva da paca, tá bonita a ceva, aí ó, o frito já deu. Tchau. 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 e aí moçada foi mais uma pro frito hoje está sendo movimentado moçada sangrar aí deixa aquele jóia que hoje está valendo a pena e o macuco está lá pra cima olha tá piano coisa bonita aí ó mais uma pro frito o almoço já está garantido uma misturinha para comer aí vamos ver o que nós pega esse macuco chega perto e aí 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 não deu nem tempo quase não deu nem tempo quase e aí moçada não deu pra filmar muito bem mas eu vou mostrar pra vocês aí agora vocês virem que nós ficou 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 ali pra cima nada vai imitando chamando chamando ali não veio mudou pra cá o outro salmoçada uma cuca aí ó tem muita gente que conhece aí como azul lona também né comentou aí ó e aí o azul lona aí ó macuco nós conhece por uma cuca aqui aí moçada que coisa bonita caçada hoje rendeu viu e hoje foi a ação do início ao fim aí graças a deus olha que coisa bonita uma danada aí que mandou puça aqui ó ó e aí moçada aí onde ele estava aqui ó ó e aí e aí não deu nem pra pra filmar aí ó a hora que ele chegou ali ó mostrar direitinho aqui pra vocês e aí moçada que coisa bonita aí no frito hoje o almoço está garantido graças a Deus bora pro rancho agora pra fazer o frito aí do danado olha aí que coisa bonita fica demais gurizada já desce o dedo no like aí comenta aí o que vocês estão achando do vídeo e compartilha com os amigos e